Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui no meu canal. Gente, já estamos aqui, a maior agilidade do nosso embarque, pedindo que acomodem bolsas, mochilas, em sacolação, comente abaixo da frente à sua frente. Estamos indo para Campinas, e de Campinas, lá nós vamos fazer uma conexão e vamos ir para o Santo do Monto, voltando para o nosso Rio de Janeiro. Gente, estou com calor! Aqui até a aeromoça ficou rindo, porque eu falei, tchau, calor, estou indo para o frio agora. Eu sei que quando chega lá no meu amado, o Rio de Janeiro vai estar muito frio, mas é minha terra, querida. Eu já estou com saudade também, gente. Eu vou me enraxar, vamos passear, vamos conhecer lugares diferentes, mas sabe aquele negócio, né? Meu lugar, meu lugar, minha essência, né? É o Rio de Janeiro, eu amo a minha cidade, então eu já estou com saudade. Foi muito bom esse período que a gente teve aqui, em Terezina, que agora é esse aqui, esse é do Porto de Terezina. Aqui em Terezina, lá no Maranhão. Poxa, foi um momento muito bacana. Fomos super bem recebidos, bem tratados, com cuidado. Nossa, já estou com saudade deles também. Terezina, acabei de deixar eles lá e já estou com saudade deles, de todos eles, todos. Mas, eles moram aqui e a gente mora no Rio, então é só visitas mesmo. Nós também estamos aguardando eles lá no Rio de Janeiro. Estamos esperando essa galerinha do bem, Essa família é linda, lá no Rio de Janeiro também, com certeza. Olha como está. Que bom que esse eu peguei um voo de urno, né? Mas, quando eu chegar lá em São Paulo, já vai estar de noite. Então, eu vou aproveitar aqui para filmar o máximo possível de dia. Só que, como é o voo que está indo para Campinas, não vai ter momento nenhum que ele vai por cima do mar. Então, a gente só vai filmar terra, né? Mas, mesmo assim, deve ter lugares bem bacanas para trazer a imagem para vocês. Quando eu ver que tem alguma coisa bem interessante, eu começo a gravar e mostro para vocês, tá? E é isso aí. Aqui dentro do avião não está calor. Não está calor, não. Não está frio. Esse avião, o aeroporto também não estava frio. Mas, eu sei quando chegar em Campinas e quando chegar em São Tijumont, vai... Mas, meu casaco já está aqui, já. Só esperando o frio chegar. Mas, enquanto isso, olha isso aqui. Olha, Terezinha lá, amei você. Amei o Maranhão também. Amei, 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 amei. Depois a gente vai. Em nome de Jesus, isso a gente vai. A gente vai. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Até hoje. E aí, amei. E aí, amei.